Oi, tudo bem? Eu sou o Tegon Júnior e quero ajudar você a dizer adeus à gastrite, azia e ao refluxo naturalmente e hoje eu estou aqui para dar um alerta. Medicamentos para bloquear o ácido no estômago podem provocar alergias alimentares. Atenção, se você não digerir corretamente a sua comida, o seu sistema imunológico poderá atacá-la. É verdade, uma pessoa saudável produz em seu estômago um poderoso ácido, o ácido clorídrico. Ele é fundamental para nos ajudar a digerir a nossa comida. Ele quebra o alimento em pedaços menores para que a gente possa absorver os nutrientes. Mas o que acontece quando a gente está com a produção do ácido no estômago reduzida? Nós não conseguimos digerir os alimentos corretamente. Isso pode provocar sintomas como indigestão, deficiência de nutrientes e infecções intestinais. Ou pior ainda, o seu sistema imunológico pode atacar os pedaços de alimentos mal digeridos provocando alergias alimentares. Nos dias de hoje, problemas digestivos são algo muito comum. Cerca de 4 entre cada 10 pessoas estão sofrendo de doença do refluxo gastroesofágico ou dispepsia, que pode se manifestar com sintomas como gases, azia, náusea, inchaço ou desconforto abdominal. Infelizmente, a maioria das pessoas, para aliviar esses sintomas, acaba tomando medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago, que podem provocar sensibilidades e alergias alimentares, e até mesmo acabar evoluindo para doenças autoimunes. Se você for a um médico hoje e se queixar de doença do refluxo gastroesofágico ou dispepsia, é bem provável que você vai sair do consultório com uma receita já de um inibidor de bomba de prótons, o famoso IBP, também conhecido por PRAZOIS. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, foi feita uma medição de julho de 2013 a junho de 2014, foram feitas cerca de 18,6 milhões de prescrições mensais do medicamento Nexium, princípio ativo o exomeprazol. Ele foi o terceiro medicamento mais vendido naquele país durante esse período. E aqui no Brasil não é muito diferente. É bem provável que você já tenha feito uso desse medicamento, ou então que você conheça alguém que está usando esse medicamento hoje. Para você ter ideia de como esse medicamento funciona, as pesquisas indicam que uma pessoa saudável deve ter o pH do estômago entre 1,5 e 2. Isso é tão forte como se fosse um ácido da bateria do carro. Após 5 dias utilizando os PRAZOIS, o seu pH do estômago vai subir para 5, o que equivale a um vinagre de mesa. Ou seja, a acidez do estômago é drasticamente reduzida. No entanto, a gente tem que levar em consideração o seguinte. O seu estômago produz esse ácido por uma razão. O seu corpo gasta uma grande quantidade de energia para manter a acidez do estômago até 3 milhões de vezes maior do que a acidez do seu sangue. Esse poderoso ácido do estômago nos permite quebrar os nutrientes da nossa comida em partículas menores. Uma das etapas mais importantes do processo da digestão. Quando o alimento é quebrado em partículas menores no estômago, o nosso intestino delgado consegue, então, terminar de digerir e absorver esses nutrientes. Além disso, o ácido do estômago funciona como uma barreira. Ele mata bactérias e fungos. E os alimentos são destruídos pelo ácido gastro. Isso evita infecções intestinais e o sistema imunológico não vai reagir ao alimento que foi digerido corretamente. A ciência está demonstrando que os medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago aumentam o risco de desenvolver alergias alimentares. Já existem vários estudos e avisos do FDA, o Food and Drug Administration, é o órgão regulador lá dos Estados Unidos, que destacam que pode ocorrer deficiências de nutrientes como vitamina B12, ferro, vitamina C, cálcio e magnésio, em pessoas que estão utilizando medicamentos para reduzir a acidez do estômago por longos períodos. E, no entanto, está surgindo alguns novos estudos que apresentam outro efeito colateral de não digerir corretamente a sua comida, o desenvolvimento de alergias alimentares. Qual a relação entre alergias alimentares e a baixa produção de ácido no estômago? Para você entender, cerca de 70% das células do sistema imunológico estão no nosso trato intestinal. Essas células têm a missão de vasculhar o conteúdo do seu intestino procurando por possíveis invasores como bactérias ou vírus nocivos. Essas células, elas reconhecem o invasor, identificando certa sequência de aminoácidos nas proteínas presentes do intestino. Da mesma maneira que a gente reconhece uma pessoa pelo rosto, as células de defesa do organismo reconhecem os organismos pela sua sequência de aminoácidos em suas proteínas. Quando ela identifica uma sequência de aminoácidos que se pareça com bactérias, vírus, fungos ou parasitas, as células de defesa vão enviar um ataque de anticorpos contra esses invasores. Aí o que acontece? Quando as proteínas da nossa comida são digeridas corretamente, elas são quebradas em pequenos fragmentos que contêm de 1 a 3 aminoácidos. Esses fragmentos são muito pequenos para que as células da defesa do corpo confundam com organismos invasores nocivos. Portanto, esses pequenos fragmentos não provocam nenhuma resposta do sistema imunológico quando a pessoa está tendo uma digestão normal. No entanto, quando a produção de ácido no estômago é baixa, as proteínas não são digeridas corretamente e também não são quebradas em pequenos fragmentos. Isso faz com que a proteína seja quebrada em pedaços maiores, cujo formato pode sim ser confundido com invasor e pode acabar provocando uma reação imunológica. A médica doutora PHD Eva Antersmar, Elcei Huber, imunologista internacionalmente reconhecida, trabalhou por muitos anos em alergologia molecular. Ela disse em um artigo de avaliações clínicas em alergia e imunologia clínica a seguinte frase Apesar de ser considerada uma forma de prazer para a maioria das pessoas, ingerir comida pode representar um perigo para a saúde em situações de metabolismo alterado ou se as proteínas do alimento forem reconhecidas como perigo para o seu sistema imunológico. Para testar essa sua teoria, a doutora Eva fez alguns experimentos com alimentos à base de peixe para ver qual a importância do ácido gástrico na diminuição da probabilidade de desenvolvimento de alergias alimentares. Ela verificou o seguinte, As proteínas do bacalhau perderam sua habilidade de se ligar a um anticorpo IgE durante um minuto de exposição ao ácido com pH abaixo de 2,5. Se a proteína se ligar ao anticorpo, significa que o anticorpo identificou ela como um corpo estranho. Quando ela elevou o pH um pouco só para 2,75, o resultado já mudou completamente. Apenas com essa pequena variação de 2,5 para 2,75 na acidez, as proteínas se tornaram 10 mil vezes mais fáceis de se ligar aos anticorpos IgE, o que significa que eles se tornaram alergênicos. O uso de medicamentos para reduzir a produção de ácido aumenta a chance de alergias? Numa outra pesquisa, a doutora Eva comparou adultos antes e 3 meses depois de usar medicamentos para reduzir a produção de ácido no estômago. Os resultados demonstraram que houve um aumento de 10% nas alergias já existentes e 15% desenvolveram novas alergias a alimentos, como leite, batata, aipo, cenouras, maçã, laranja, trigo e farinha de centeiro. A conclusão foi de que os pacientes aumentaram em 10,5 vezes as chances de desenvolver alergias alimentares quando eles utilizaram esses medicamentos para reduzir a produção de ácido no estômago. O risco de alergias alimentares é maior ainda em crianças e bebês. Um estudo de 2013 de imunologia e alergia pediátrica examinou o que aconteceu com crianças variando a idade de 0 a 18 anos quando eles utilizaram medicamentos para reduzir a acidez no estômago por um ano. Esse estudo eu acho que é o mais completo. Foram comparadas 4.724 crianças que não usaram a medicação com outras 4.724 crianças que fizeram uso dos medicamentos bloqueadores de ácido. A pesquisa revelou que houve um aumento de 367% de alergias alimentares no grupo que utilizou o medicamento. Eu vou mostrar para você agora com ilustrações como é que funciona o desenvolvimento de alergias alimentares que pode inclusive evoluir para doenças autoimunes. Bom, eu vou começar mostrando para você como é que funciona a digestão de uma proteína. Então aqui nesse esquema a gente tem a proteína, que é essa figura maior aqui. Como é que funciona a digestão? A proteína é formada por vários pontos aqui. Esses pontos são os aminoácidos. A proteína é quebrada em polipeptídeos, que são esses pedaços menores aqui com vários aminoácidos. Essa quebra inicial é feita principalmente pelas enzimas estomacais. Depois desse polipeptídeo ele é quebrado ainda até chegar aos aminoácidos, que essa digestão final termina com as enzimas intestinais. Então aqui, para ficar mais didático, vamos lá. A digestão de uma proteína normal. Então a gente tem aqui as proteínas. Essas figuras aqui seriam as cadeias de peptídeos, que são ligadas. Então diversos peptídeos ligados. Cada peptídeo tem uma sequência de aminoácidos. Então isso aqui é uma proteína, ela é quebrada em polipeptídeos, que são esses pedaços maiores aqui, que eles são quebrados posteriormente em aminoácidos. Uma digestão normal é isso que acontece com as proteínas. Esses aminoácidos, eles não disparam o seu sistema imunológico, porque eles são muito pequenos e eles não chegam a ser confundidos com invasores. Quando a gente tem uma digestão ineficiente de proteínas, devido a baixa produção de ácido, seja por uso de medicamentos ou por qualquer outro problema, o que acontece? Nós temos as proteínas, elas são quebradas em polipeptídeos, mas essa digestão não é feita de maneira eficiente. Então você veja aqui que sobrou uma ligação. A proteína não foi quebrada completamente. E aí o que acontece? Você termina a digestão deixando ainda polipeptídeos chegarem ao intestino. Então quando chegam esses polipeptídeos, aqui tem uma sequência de aminoácidos, isso aí já pode ser confundido pelo seu sistema imunológico como invasor e despertar aí uma reação alérgica. Esses pedaços maiores de peptídeos, eles podem ser considerados como antígenos. Eles disparam o seu sistema imunológico. Disparando o sistema imunológico, o que vai acontecer? As células de defesa do corpo vão criar anticorpos específicos para esses peptídeos. O sistema nosso de anticorpos funciona como se fosse um esquema chave fechadura. Cada anticorpo funciona somente para determinado tipo de peptídeo. Aqui são pedaços de proteína. Essa é a reação imunológica. Então os anticorpos, agora o seu corpo produz anticorpos para esses determinados pedaços de proteínas derivados do alimento. Então aqui podem surgir as alergias alimentares. Como que isso pode evoluir para um quadro pior? Esses antígenos, que são esses pedaços aqui, eles podem ser parecidos com pedaços de proteína presentes no nosso corpo. Então nesse caso aqui é o que eu estou colocando. Essa última figura aqui, ela tem uma sequência de aminoácidos igualzinha a uma proteína do nosso corpo possui. Então o que vai ocorrer? Um peptídeo de alimento, que é um pedaço de proteína mal digerido, ele vai provocar uma resposta no nosso organismo que vai ser criado um anticorpo. Só que esse anticorpo, ele funciona para esse peptídeo do alimento. Porém, como essa sequência aqui é igualzinha a de uma proteína que existe no seu corpo, esse anticorpo, ele também vai atacar essa proteína do corpo. Então aí surgem as doenças autoimunes. Bom, eu espero que esse vídeo sirva como um alerta para você e para as pessoas que você conhece. Eu quero lembrar que apesar dos medicamentos para bloquear a produção de ácido serem largamente utilizados, os problemas de refluxo e dispepsia estão mais relacionados a baixa produção de ácido, ou seja, uma digestão ineficiente, do que o excesso de ácido no estômago. Por isso eu sempre digo que o tratamento natural é bem superior ao tratamento com prazois. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se tiver qualquer dúvida, escreva aqui no comentário abaixo que eu vou responder. Eu fico por aqui e adeus azia!